Eu tive que viajar a trabalho uma vez. E aí, esse ex-namorado, ele simplesmente me traiu com meus dois melhores amigos. Desculpa, com respeito. Meu Deus, essas amizades aí, a gente nunca querendo uma vida. Ele fazia suruba com eles, quando fazia um grupo no WhatsApp. Aí, quando eu viajava, ele baixava o grupo. Quando eu voltava, apagava. Aí eu comecei a desconfiar, por várias razões. Porque homem é… Homem é burro, fala a verdade. Isso, eu queria falar isso. Desculpa, falei aí, homem deixa rastro. Mulher não deixa, homem deixa rastro. Mulher FBI. Mulher, rapaz. Não que eu seja mulher, mas… E aí… Tu captou aqui no ar, filha, amigo. Eu vim pra São Paulo, porque eu tinha um trabalho aqui, né. Eu tava… Eu vim visitar, já tinha comprado essa passagem antes de começar o namoro. E eu vim ver meus amigos do curso de sexologia que eu fiz. E eu ainda fui num sex shop aqui. Comprei um monte de coisa. De brinquedinhos pra usar com ele. Mandei mensagem. Ele falou, ah, eu quero uma jockstrap branca. Compra isso, compra isso. Eu não tinha muito dinheiro. Deu 600 reais, parcelei cinco vezes no cartão. E aí, eu cheguei lá. Pra levar pra Rondônia. Levei pra Rondônia e tal. E na outra semana, eu tinha que viajar de novo. É pra dar uma palestra. É só dois dias. E aí, eu falei, meu Deus, Marmude, você é muito desconfiado, né. Porque eu tive um pai ausente. É muito fácil eu ficar desconfiado. Então, o que eu fiz? Eu guardei esses brinquedinhos numa necessaire. E guardei ela no último estante. Na estante? Na estante, assim. Toda escondida, assim. Pra ele não… Ninguém tocar e eu não ficar desconfiado. Tá. Aí, quando eu voltei de viagem… Já fui imaginando a história. A primeira… Porque a pessoa é metódica. Só pra você… Ele, com certeza, decorou a ordem e a posição que ele guardou. Não, não, pior que não foi isso. Eu voltei lá e aí não tava… Eu voltei, olhei lá. A necessaire não tava lá. Não tava lá. Mais óbvio ainda. Ele levou pra casa dele. Aí, eu cheguei na casa dele. Ela tava espelhada na cama. Ele disse, ai, minha mãe… Minha mãe… Minha mãe… Minha mãe… Minha mãe tava mexendo. Você tá contando as camisinhas? Você tá desconfiando de mim? Ele falou. É porque… Você tá trazendo suas inseguranças com seu pai. Não sei o quê. Da-da-da-da-da. Aí, eu olhei o celular dele. Bem tóxico daquele que revete. Não, mas é que ele queria olhar o meu celular. E aí, a gente teve um acordo de que a gente podia olhar o celular. Um do outro. E aí, ele tinha várias mensagens de homens que ele não apagava. Mas tinha mensagem desse amigo… Que ele apagava. Que ele apagava. Aí, ó… Desconfiei. Aí, como ele não me falava, eu mandei mensagem pra esse amigo. Ah, é. Então, ele me contou tudo. Me deu os prints que eu precisava. E eu fui lá, comprei uma caixa. Botei todos os presentes que ele me dava. Porque ele era um ex-romântico. Postava frases de amor todo dia nas redes sociais. Com foto minha. Me dava presente. Fazia música pra mim. Só gostava de um chifre. É. E aí, eu botei todos os presentes, as conversas e entreguei de presente. Nessa festa? Nessa festa com sua mãe e irmã? Não, levei pra ele. Isso é o começo da história. É a mesma coisa aqui. Isso. Aí, eu terminei com ele. Mas eu era um idiota. E aí, eu voltei pra ele. Tá. Aí, a gente combinou de ter um relacionamento aberto. Tá. Aí, nesse dia que eu fui pra boate, ele tava me dando bebida. E aí, eu falei pra ele. Nossa, aquele rapaz é bonito, né? A gente poderia chamar ele. Aí, ele falou bem assim pra mim. Não, ele não vai querer ficar com você. Porque você é muito afeminado. Eu já fiquei com ele. Aí, eu tava bebendo e tal. Larguei pra lá. Aí, daqui a pouco, eu vejo ele sentado. Do lado desse rapaz. E os dois namorados do rapaz. Que o namorado… É muita informação aqui. É muita gente aqui. O namorado… Cinco, já virou cinco. O namorado… Esse… Os dois namorados do cara. Esse, seu ex. E tu olhando o rolê todo aqui. Isso. É porque esse cara, ele tava num relacionamento de poliamor com esses dois. Tá bom. Tudo bem. Isso. Aí, ele foi sentado, sentado justo do lado dele. Do lado dele aqui. Aí, eu falei… Aí, eu fui lá. Já tava bêbado, né? Aham. Eu falei, vem pra cá, por favor. Aí, ele, não. Tô aqui conversando com os meus amigos. Aí, eu falei, vem pra cá. Não, vou ficar aqui. Aí, eu tava com um copo de vodka e taquei nele. E a minha mãe olhando… E foi parar no reality. Isso. E aí, dizem que o olheiro tava lá. Ah, tinha o olheiro. O olheiro tava lá. E aí, depois foi um barraco. Porque ele queria que eu pedisse desculpa. Eu falei, olha, eu não quero pedir desculpa. Não tô arrependido. Mas, tô pedindo desculpa. Porque ele mandou. Ele ficou mais puto. E a minha irmã pedindo Uber pra gente ir. Porque, né? Uma grande desgraça. Uma grande vergonha. Pra família. Mas hoje, eu tô mais seguro. Não faço mais essas coisas. Tá terapeutizado. Tô terapeutizado.